Opa aí rapaziada mano, como é que vocês estão? Mais um vídeo meme pra vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo, mas enfim, podem ir pros memes. Amor, me faz dois pães com o que tiver na geladeira? Pove, você é a comida do micro-ondas. Deus, me tira essa vontade de fazer isso? Faz um tempo que meu vizinho pensa que meu cachorro faz cocô no quintal dele. Se estamos afundando, então por que estamos a 60 metros acima do nível do mar? Dúvida cruel, ser respeitado pela sociedade ou absurdamente feliz? Mulheres, só gosto de homens inteligentes, eu depois de tirar nota máxima no exame de colesterol. Quando você tenta fazer um ursinho fofo e acaba fazendo um alien doente? Papai, papai, olha o que eu fiz. Uau, que desenho mais lindo, você é um artista nata. Vou colocar na geladeira para que todos vejam. Oscar, o que traz aí? Uau, que rato enorme, você é um caçador nato. Nunca imaginei que aquela varrida nos pés seria tão poderosa. Como a nossa calça é? Como a direção da escola vê? Eu não bebo álcool, prefiro suco de laranja. A arte do equilíbrio. Pássaro, cobra com chapéuzinho de festa. Neymar vai vir junto? Iphone, Samsung, Nokia 3310. Minha vida foi uma mentira. Photoshop da minha infância. Quando você está ouvindo música e a pessoa fica mandando áudio. Quem foi o maldito que me transformou numa bolacha? Avô, neta. Quinze fotos provando que os genes podem ser muito poderosos. Então o nove já é avó. Kiproen 3D. Lacoste 3D logo. Alguém sabe se é original? Dos mesmos criadores de Uno, dos. Como eu me sinto quando aparece uma espinha em mim? Se eu tivesse um banheiro assim, ia esquecer de esvaziar antes de sair ou ia morrer afogado. Como querer matar seus consumidores? Modo errado, modo certo. Eu no carro há 26 minutos. Notificação, seu Uber chegou. Olhe pro lado, motorista me encarando. Nem sabia que essa porra existia. Amor próprio é tudo. Fez uma tatuagem dela mesma na própria casca. O que gera violência? Modo errado, modo certo. Minha mãe, não quero animais na casa. Eu escondendo o gato que encontrei no morro. Velho, meu professor de matemática desce até o chão, acredita? Seu professor? Tá zoando? Dá uma olhada. Comprei um pouquinho grande, pra ela não perder rápido. Você pretende ter filhos? Eu. Finalmente, dormir. Descobri como as jujubas são feitas. Eu, as duas da manhã. Meu cacanhar vendo eu comprar um creme pro rosto. Meteu essa? Após ficar sem luz em casa, The Rock arrancou o portão com as próprias mãos. Uma vez, The Rock foi jogar futebol e acabou chutando a grama. A terra gira até hoje. E meu irmão que cortou a tampa da manteiga pra fazer uma palheta pro violão e disse pra minha mãe que foi um rato. Entrei na sala. Era prof de português. Sua irmã é linda. É meu irmão. Introvertidos quando o elevador fecha e ninguém entra. Dor. O Whindersson tá cara da Maísa. O Whindersson. Afonso, você parece sul-coreano. Decidimos ir ao cinema com a minha mãe. Pagando só o ingresso. Então não disfarçamos de um homem obeso. Eu dou um beijo nele depois de passar um tempo olhando os olhos um do outro. O oftalmologista. Fui conhecer a família da gata e eles riram da minha canela. Às vezes, você mesmo procura os problemas. Porque você não gosta de dormir na casa dos seus amigos. Então. Qualquer pessoa em 2010. As primeiras palavras do meu bebê. Receba, carai. O melhor de todos. Graças a Deus, pai. Aqui é brasileiro. Tchau, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON